bom dia pessoal bom dia então mais uma aventura dos velhinhos né nós estamos em Oiapoque fronteira da região norte do estado Amapá fronteira com a Guiana Francesa tá hoje a gente vai dar uma chegada aqui para conhecer aqui os chocolates Caciporé que é um dos digamos assim um dos atrativos turísticos aqui do local e a gente vai aproveitar para conhecer um pouquinho também porque esse chocolate ele já tá ficando famoso já tá exportando inclusive para alguns lugares aí bem devagarinho tem um sabor todo Amazônico o sabor todo diferente que ele é essa colheita dele é feita numa numa comunidade próximo daqui chamado Vila Velha do Caciporé e a gente vai conhecer um pouquinho o que que eles têm de produtos aí muito rapidamente só para dar uma ideia para o pessoal para saber que na região Amazônica também tem chocolate bora provar então tá vamos lá então vem com a gente vamos embora bora E cor, chocolate com jambu, olha, mais diferente ainda. Uma delícia, dá uma dormência na boca que é muito show. Então, bora levar para dar de presente para o pessoal que não conhece, que é muito interessante. Então, quem receber de presente já sabe. Vai dormir sim um pouquinho. Então, rapaziada, é isso. Estamos no extremo norte do Brasil, estamos em Oiapoque, dentro da empresa Chocolates Caciporé. Já viemos ontem aqui, levamos algumas guloseimas, já morreu aquela primeira remessa, matamos tudo no hotel. Voltamos hoje aqui até para a gente conversar um pouquinho sobre a história da empresa. E a gente foi muito bem recebido ontem, voltamos hoje novamente. Estamos aqui com o Darley, o Darley que é o gerente aqui, é o cara que nos recebeu super bem ontem e nos explanou bastante. E a gente gostaria de passar isso aí para a rapaziada que acompanha a gente. Darley, bom dia, cara, está contigo, apresenta para nós a empresa. Bom dia, aqui é a primeira empresa do estado que fabrica o chocolate, né? Nosso chocolate é um chocolate 100% orgânico. Isso aqui, olha. A gente faz a colheita na Vila Velha do Caciporé, uma agrovila ribeirinha que fica aproximadamente 187 quilômetros daqui. Lá a gente faz o processo de colheita, fermentação e secagem das amêndoas. A gente traz as amêndoas assim para cá, olha. Aqui ela está seca. A partir daqui a gente faz a torra, refino, conchagem, temperagem, moldagem até chegar nas barras. Essas aqui. Esse é o produto final. Esse é o produto final. Só o cacau e o açúcar orgânico, açúcar demerara. A gente utiliza a nossa licença. Torramos a amêndoa, tiramos a casca, ele se desmonta. Assim, olha. Ele vira o nib do cacau. Isso aqui é matéria-prima. Esse aqui é o nosso ouro. O ouro amazônico. Então, aí é esse granulado que vai em cima do brigadeiro, tá? E a partir daqui a gente faz o chocolate também. Dá uma quebrada na doçura, né? A doçura não, porque o nosso chocolate também não é tão doce. Dá um contraste assim do doce com o intenso. Ele é um dos produtos que mais vende. O brigadeiro. A gente tem também o alfajor. O nosso alfajor. Esse é o carro-chefe de vocês? Esse é. Esse é um dos produtos que mais saem, que é o alfajor. Provemos ontem esse aqui. Esse aqui realmente é fora do comum. Esse é muito bom mesmo. Fica a dica ali. Vale demais a pena. É um biscoito recheado com brigadeiro. Com a cobertura do chocolate 40% com leite também. Ele não é tão doce, né? Ele não se torna tão enjoativo quando você tá comendo. Como você disse. Você disse que comer um, dá pra comer até mais, né? Isso. Quando comer de outro, é tão doce que a gente... Não só dá pra comer, mas comemos os três que a gente levou. E nós também fazemos os licores. Nós temos os licores de derivados do cacau. Que é o cacau. Esse aqui é o chocolate com jambu. O jambu aqui é o... Que é uma delícia. É uma planta que ela adormece a língua. Aqui no norte, que no Pará e Amapá, a gente utiliza bastante. Não tá cacá, né? Que dá aquela adormência. O pessoal gosta bastante. Então essa aqui é a área de degustação. Essa aqui é a área de degustação, olha. É a área que eu gosto muito, viu, pessoal? Amo. Esse aqui é o chocolate com cumaru. Esse que ela tá provando agora. Como é que vocês chamam o cumaru? Cumaru é a baunilha brasileira. Ele é um produto que é... Daqui da região Amazônica também? Daqui da região também. O pessoal utiliza bastante como... Como remédio também. Tá com dor de garganta. Eles tomam cumaru. Aí deu certo, né? Gostoso. Foi falar que era remédio, olha. Não falou mais de beber, olha. Diz que quer ver. A gente tem o Gabriela, que é o cacau, cravo e canela. Em homenagem a Jorge Amado, né? E a Gabriela, que é uma das sócias da empresa. Dona da empresa. Chocolate com pimenta. Ótimo também. Sai bastante. Pessoal que gosta de pimenta aí. Quando prova... Então eu chego aqui e posso degustar qualquer coisa que tem aqui. Pode degustar. Tem que ficar à vontade aí pra fazer. Tem genipapo, cupuaçu, taperebá, araçá. Araçá é um tipo de goiaba que tem a região aqui. Mari-mari. Mari-mari. Guriti. Açagi. Murici. Então é assim, ó. Lufo. Você chega aqui e pode ficar à vontade pra degustar. Com moderação. Não, se for dirigir, não, né? E quem foi que idealizou a empresa? Quem começou isso aqui? Foi o Seu Dorismar da Paixão, que é o meu sogro, né? Que é o chefe. Então o Seu Dorismar é o que tá aqui na labuta aqui? Isso. Ele que, anteriormente, assim, nossa empresa é nova, né? Tem dois anos como empresa de chocolate. Mas antes disso nós atrapalhávamos com amêndo e cacau. A gente mandava pra outra chocolatier do Rio, São Paulo, Brasília. Aí a gente já tem matéria-prima, né? Por que não fazer o chocolate? A gente convidou... Então agora nós vamos fazer, vamos vender e vamos vencer porque o produto é muito bom. Essa é a ideia. Trouxemos o chocolatier de fora, né? Pra passar o curso de como fazer o chocolate. Chamamos outro, outra chocolatier pra passar um curso de fermentação e secagem, né? Que é um... Um dos processos? É, um dos processos que é onde começa, né? Na colheita, fermentação e secagem. Tem que fazer uma boa colheita, uma boa fermentação, uma boa secagem pra poder ter um chocolate de qualidade. O nosso, como eu disse aí, no começo, nosso chocolate é selvagem. Ele é um cacau nativo e numa região de várzea. Ele é bem diferente de todos os cacau por aí, né? O cacau é plantado na terra firme. É bem diferente do nosso. O nosso é selvagem. Na várzea. A gente colhe, ó, aqui, ó, as canuas lá. A gente traz pra cá, pra nossa base, através das canuas. Pequenas embarcações, né? Aí foi os ribeirinhos. A gente, lá na Vila do Cacicoré, trabalha aproximadamente umas 10 a 15 famílias conosco na época da safra. Nossa safra é sazional. Vai de janeiro a maio. A gente tem que colher bastante porque tem que durar uma coisa, né? E secagem em estufas, né? Secagem em estufas, porque agora já é inverno amazônico, né? Então, pra secar cacau... Então, rapaziada, inverno amazônico significa muita chuva. Pra secar cacau na chuva é uma dificuldade tremenda aí. Passa de uma semana, é a 10 dias secando, pra poder ter um cacau de qualidade. Porque senão... Então, pessoal, fica a dica. Região amazônica. Foi a Oiapoque? Vai tirar uma foto lá no Marco, lá, dizendo que você veio até o Oiapoque e conseguiu a... A façanha de conhecer a região norte, dá uma passada aqui. Chocolate de Caciporé. Vale muito a pena. É assim, ó. Você apoia o pequeno empreendedor, quem tá iniciando na batalha. E ainda leva um produto de altíssima qualidade. Tá? Valeu. Muitíssimo obrigado. Valeu pelo show. A dona Kelly já fez as degustações dela. Falta só esse. E, ó, a última degustação é o brigadeiro. Brigadeiro com níveis de cacau. É o brigadeiro Bichu Bah. Da amêndoa... Bichu Bah? Bichu Brigadeiro. Da amêndoa ao brigadeiro. Ah, tá. Muito bom. Me surpreendeu bastante, gente. É muito show. Não. Na realidade, o que me surpreendeu bastante foi assim, ó. Enquanto eu tava conversando com o Darley, Olha o que aconteceu aqui, ó. Isso aqui não tá exposto aqui na loja não, tá? Isso aqui são cestinhas que você recebe na entrada. A dona Kelly recebeu cestinhas dela. Então, vamos fazer a nossa parte. Vamos apoiar o pessoal que tá na correria também aqui. Beleza? Então é isso. Passou aí o Iapoque? Dá uma chegada aqui. Chocolate Cassiporet. Valeu! Felicidade de alguns. Bora? Vamos lá. É, felicidade de alguns. Se vierem em o Iapoque, não esqueçam. Dá uma chegadinha na fábrica do chocolate aqui. Cassiporet, que é muito show. Chocolate de primeira qualidade. Maravilhoso. Então, vambora. Maravilhoso. 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 Maravilhoso.